E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Marcon, do Aquarismo Sereno. Hoje vamos falar aí sobre aquele assunto que volta e meia o toque, eu acho muito importante, que é o carbono líquido, carbono líquido, o glutaraldeído, que eu acho bastante perigoso e não recomendo mais. Mas vamos ser um pouco técnicos hoje sobre ele? Vem comigo. Vamos lá. Glutaraldeído. É um líquido oleoso, incolor e com odor razoavelmente forte. Ele é amplamente utilizado em ambientes industriais, médicos, hospitalares, devido às suas propriedades desinfetantes e esterilizantes. No entanto, seu uso no aquarismo, conhecido como carbono líquido, carrega riscos significativos para os aquaristas devido à sua toxicidade. A exposição ao glutaraldeído pode ocorrer por inalação, provocando contato com a pele, quando a gente vai manusear, ou ingestão, provocando irritação nas vidas respiratórias, pele e olhos. Além disso, apresenta riscos de toxicidade aguda, como dificuldades respiratórias, conjuntivite, dermatite de contato e a exposição prolongada ou repetida pode sensibilizar a pele e agravar problemas respiratórios. É coisa, hein? E embora estudos em animais tenham mostrado potenciais carcinogênicos, câncer, a classificação atual do glutaraldeído pelos norte-americanos é de que não é provável que seja carcinogênico para humanos. Nem por isso é seguro. Crianças e adultos são suscetíveis de maneira similar aos efeitos do glutaraldeído. E não há evidências suficientes que apontem para riscos aumentados de malformações congênitas ou efeitos carcinogênicos específicos em crianças. Então, faz tanto mal no adulto quanto na criança. É o mesmo. E não que isso seja uma boa notícia, né? Mas pelo menos não cria um alarme. Nossa, vou malformar o meu bebê, minha criança, com a exposição ao glutaraldeído. Não é bem o caso. Mas vamos lá. No contexto do aquarismo, glutaraldeído é promovido como uma fonte de carbono para as plantas aquáticas e como algicida, para matar algas, né? O pessoal coloca lá. Eu mesmo já fazia isso também. No entanto, a eficácia como fonte de carbono é bem questionada, sendo que a contribuição real de carbono para o aquário é bastante menor do que aquela que a gente consegue através da troca gasosa natural, movimentação do topo da água, da superfície, ou mesmo a injeção de CO2, que essa sim é a ideal. Amadora ou não, né? Os benefícios percebidos podem ser ofuscados, então, pelos riscos que tem pela toxicidade do uso do glutaraldeído, do carbono líquido, afetando não apenas as algas indesejadas, mas também toda a microbiota benéfica do aquário, peixes e, principalmente, invertebrados. Para minimizar os riscos do glutaraldeído no uso no aquário, o que se recomenda? Usar produtos comerciais específicos para aquarismo, seguindo sempre as instruções de dosagem. Muita gente erra é na dose. Embora não seja uma coisa boa, fica ainda pior com a superdose. Sempre manter áreas bem ventiladas antes do aquário, sempre tentar individualizar o equipamento de cada aquário, evitar a exposição direta ao produto. Para combater algo, o melhor mesmo seria ajustar a iluminação, ajustar a ração, não exagerar, melhorar métodos de filtragem mecânico ou biológico. Seria muito melhor que o glutaraldeído. Ele oferece, em si, algumas vantagens no manejo de aquários plantados, para acabar com as algas, principalmente, eu não acredito como nutrição, mas, nossa, a gama de desvantagens dele, para mim, supera largamente as pequenas vantagens que ele pode oferecer. Eu, pessoalmente, não recomendo, mas estão aí algumas informações para vocês, quebrando alguns mitos. Eu achava que ele era carcinogênico, parece que não é, mas tem a questão das alergias e tudo mais, e problema tanto a alergia cutânea quanto a alergia respiratória. Certinho? Então, acho que encerramos por enquanto, talvez haja mais, mas por enquanto encerramos aí os vídeos sobre glutaraldeído, carbono líquido. Se tiver alguma dúvida, se faltou alguma coisa, deixa nos comentários aí. E agora é aquela hora para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, e um grande abraço. Até mais!